Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A lei da renegociação das dívidas dos estados com a União foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ela estabelece o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal. Agora é lei. O presidente Michel Temer sancionou nesta quarta-feira a renegociação da dívida dos estados com a União. Na prática, a medida que estabelece o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal já estava valendo desde julho, quando os estados suspenderam até dezembro deste ano, o pagamento das parcelas à União. A partir de janeiro do ano que vem, o pagamento vai ser retomado de forma gradual por 18 meses. Só em julho de 2018 é que as parcelas voltam a ser pagas integralmente pelos estados. É um verdadeiro presente de Natal para os estados. Imagine você na sua casa que comprou uma casa própria e tem um prazo de 10 anos para pagar e agora o seu credor diz que você tem 30 anos e além disso as prestações vão ser reduzidas. Isso alivia a situação fiscal dos estados e facilita um ajuste necessário nesse momento na maioria dos estados. Com a sanção da lei, o pagamento da dívida dos estados também foi alongado por 20 anos. Mas, para isso, ao firmarem os novos contratos com o Ministério da Fazenda, os estados terão de adotar por um período de dois anos um teto para os gastos públicos nos mesmos moldes do que está valendo para o governo federal. Não adianta apenas o governo aliviar os pagamentos que os estados vêm realizando sobre suas dívidas com a União e, de outro lado, não realizar os ajustes necessários para que o equilíbrio fiscal seja permanente. Então, nesses contratos é possível, sim, condicionar a sua execução plena a adoção de medidas que venham a concretizar o ajuste fiscal duradouro dos estados. Ao sancionar a renegociação das dívidas dos estados, o presidente Michel Temer vetou o programa de recuperação fiscal, que previa uma espécie de socorro às unidades da federação em crise. Por meio dele, os estados mais endividados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, teriam a dívida junto à União suspensa por três anos. Em troca, teriam de adotar um ajuste fiscal mais duro, como mudar as previdências estaduais e não fazer novas contratações nem conceder aumentos ao funcionalismo. Agora, o Ministério da Fazenda estuda uma alternativa para estes estados. Nós vamos agora negociar com cada estado que esteja em dificuldades para verificar quais sejam as dificuldades, quais as contrapartidas que podem ser oferecidas e o que poderá a União Federal fazer para socorrer estes estados. E o governo anunciou agora à tarde o resultado da mudança na estrutura administrativa. Sobre esse assunto, eu converso agora com o repórter Ney Pereira, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Ney. Oi, Malu. Boa tarde. Boa tarde a todos. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, apresentou a conclusão da reforma administrativa do governo federal, iniciada em julho. Foram extintos 4.689 cargos em comissão e funções de confiança. Desse total, 3.087 são cargos de direção e assessoramento superior, as chamadas DAS, e mais 1.600 funções de confiança. A extinção de cargo ficou acima do estipulado inicialmente pelo governo federal, que eram de 4.300 vagas. Vamos ver agora um trecho do que disse o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, sobre a extinção dos cargos. A partir dos prazos que estão colocados ali no decreto, esses cargos desaparecem. Eles não poderão mais ser recriados, nem ocupados, nem nada. Eles ficam definitivamente extintos da administração pública. Essa redução de 4.600 cargos resultará numa economia anual de 240 milhões de reais. Outra medida adotada pelo governo federal para diminuir as despesas está a transformação dos cargos de livre provimento em vagas exclusivas para servidores de carreira. Das 10.400 conversões previstas, 7.734 já foram destinadas a servidores efetivos. O ministro falou também sobre a regulamentação da lei das empresas estatais. Um dos pontos destacados por Diogo Oliveira é a medida que dá maior clareza ao processo decisório e as responsabilidades de cada órgão. Todas as empresas devem ter, por exemplo, a Assembleia Geral para que haja maior controle e transparência das decisões. Ainda regras mais rígidas para licitações e nomeações em cargos de direção. Vamos ver agora mais um trecho do que disse o ministro. São regras de governança, de segregação de funções, de composição dos órgãos estatutários, definição de papéis de funções dentro das empresas, regras de transparência, de divulgação de informações que criam um ambiente nas empresas estatais de maior transparência, de maior comprometimento com o resultado e de maior compliance com as regras e com a legislação aplicável. E foi anunciado também que o governo iniciou as discussões para um amplo programa de modernização da administração pública federal. Entre as medidas previstas estão a digitalização dos serviços públicos e novos instrumentos para que os gestores possam atuar de forma mais rápida. Eu volto com você no estúdio, Malu. Obrigada, Ney, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E nós ficamos por aqui, voltamos às sete da noite com outras informações. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto